Bem-vindos a este breve tutorial que pretende demonstrar como utilizar o Laboratório Remoto eLAB. O Laboratório Remoto eLAB permite realizar experiências reais em ambientes virtuais. Ou seja, o utilizador pode controlar uma experiência real através do seu computador com ligação à internet. Para poder utilizar o eLAB, deverá ter instalado o Java e um software multimédia como o VLC Media Player para poder visualizar o vídeo das experiências. O eLAB tem origem no Instituto Superior Técnico e possui várias experiências disponíveis, embora a partir de 2012 outras experiências eLAB foram montadas fora do Instituto Superior Técnico. Para aceder ao Laboratório eLAB, em primeiro lugar, deverá clicar no endereço que acabei de sublinhar. Mas deve ter o cuidado de inserir o endereço num browser que suporte Java, como o Mozilla Firefox. Caso contrário, não conseguirá utilizar o laboratório. Irei demonstrar uma das formas de como pode aceder ao eLAB. Se clicar no botão Launch, do vosso lado direito, a primeira vez que o fará, irá pedir para instalar o laboratório. Não se preocupe que é seguro. Proceda à instalação do laboratório se for a primeira utilização do eLAB, seguindo as instruções que lhe vão surgindo. A partir desta instalação inicial, das próximas vezes que aceder ao eLAB, não será preciso efetuar a instalação novamente. Se tiver a instalação inicial efetuada, ao clicar em Launch, vai-lhe a surgir esta janela em que deve clicar em OK. Seguida, vai-lhe aparecer uma mensagem em que deve aceitar e clicar em Run. Desta maneira, está neste momento a conectar-se à plataforma eLAB, mas não a nenhuma experiência em particular. De seguida, irei demonstrar como eu posso conectar-me a uma experiência em particular. Antes disso, é despedido o nome do utilizador, que nós podemos colocar qualquer um. Não vai ser necessário password, uma vez que o eLAB está aberto ao público, mas é uma funcionalidade que poderá ser utilizada posteriormente. E podemos ainda escolher o nível de laboratório que nós queremos. O nível básico, intermédio ou avançado. Cada nível tem diferentes experiências. Para demonstrar, vou escolher o nível básico e clico em Avançar. Uma vez dentro da interface do eLAB, eu posso selecionar a minha experiência. Ao clicar nesta seta, eu vou analisar várias experiências e as experiências que estão a colorido significa que estão ativas, as que estão a cinza significa que, por alguma razão, não estão ativas neste momento. A título de exemplo, vou clicar na experiência chamada Boyle-Mariot, que permite a verificação da lei de Boyle-Mariot e a sua relação entre a pressão e o volume. Aparece logo uma breve descrição, mas para me conectar a esta experiência em particular, eu tenho que clicar em Entrar. Neste momento, passei a estar conectado à experiência Boyle-Mariot. Vocês vão visualizar, em qualquer uma das experiências, quatro separadores, como vocês encontram aqui. O separador descrição, que faz uma breve descrição da experiência. Um separador controlador, que permite configurar os dados da experiência que eu vou querer realizar e lançar a experiência. Um separador resultados, só visível quando já tivermos resultados, ou seja, quando já lançarmos, pelo menos, uma experiência. E o separador utilizadores, que vamos poder visualizar quais são os utilizadores que estão online ao mesmo tempo que nós. Podemos ainda visualizar, do nosso lado direito, um vídeo da experiência, que vai ter um certo atraso, tendo em conta o acesso à internet. e temos ainda um chat que podemos utilizar e que poderá ser uma mais-valia a nível de colaboração, se tivermos vários utilizadores em simultâneo a tentar experimentar algo em particular. Então, eu vou ao separador controlador e vou escolher e configurar os dados para lançamento da experiência. Neste primeiro permite uma variação do volume, neste caso, de uma seringa que vocês podem visualizar através do vídeo, e, para esta experiência particular, será melhor a maior diferença entre estes dois volumes. Vou selecionar uma quantidade de amostras e também o espaçamento entre essas mesmas amostras. Desta maneira, para me aceitarem a configuração que eu acabei de realizar com os parâmetros que eu defini, devo clicar em OK. Após esta situação, vocês irão analisar que estarão prontos para poder fazer o lançamento da experiência. E aparece aqui, no canto inferior direito, que tem alguns segundos para assumir o controle. Basta clicar em Play para fazer o lançamento da experiência. Contudo, se tiverem vários utilizadores em simultâneo a utilizar a experiência Z-Loud, será útil selecionarmos em Autoplay, porque vamos ficar numa lista de espera e teremos a garantia que, quando for a nossa vez, a nossa experiência será lançada. Neste caso, não existem utilizadores para além de mim, então vou simplesmente clicar em Play. Ao clicar em Play, a experiência vai iniciar-se e vocês vão poder ver que a seringa também se movimentou e continua-se a movimentar. Em tempo real, estão-nos a dar os dados que se vão obtendo desta mesma experiência e ainda tenho hipótese, neste caso particular desta experiência, de visualizar três tipos de gráficos diferentes que eu depois posso e devo analisar para tirar conclusões sobre os dados que eu obtive. Após a experiência ter sido realizada, eu posso fazer várias coisas. Nomeadamente, eu tenho aqui vários apontadores, nomeadamente eu posso imprimir, posso guardar os dados e exportá-los diretamente por uma folha de Excel, posso copiar os dados, por exemplo, da tabela e poder manualmente colocar também numa folha de cálculo, posso ainda selecionar os registros, todos os registros de uma vez e são algumas das formas que eu posso utilizar. Como vocês também podem ter reparado, aqui do lado esquerdo surgiu uma nova situação com alguns dados. Se eu clicar em abrir, eu vou ter acesso a todos os dados da mesma maneira e tenho acesso a todas as coisas que eu consigo fazer entre copiar, guardar, exportar, imprimir, também. A vantagem é que se houverem outros utilizadores em simultâneo, nós podemos abrir qualquer uma das definições de qualquer experiência que foi lançada, seja por mim, seja por outro utilizador e poder utilizar os dados ou, através do chat, perguntar quais foram os parâmetros que introduziram para obter aqueles resultados que se calhar são melhores do que os nossos. Ainda é possível depois voltar a outra experiência se eu não quiser fazer mais nenhum ensaio desta experiência e eu, para sair da experiência, basta-me clicar em sair. Se eu não quiser mudar o meu nível de laboratório, posso voltar a selecionar outra experiência qualquer, clicar em entrar e tenho novamente as mesmas coisas que posso fazer, nomeadamente colocar os parâmetros, ter o chat, ver os resultados, dos utilizadores e a descrição. Se eu quiser outra experiência que esteja noutro nível que não o escolhido previamente, eu posso clicar neste botão e, clicando novamente, eu posso, então, escolher, por exemplo, outro nível de laboratório que vai conter outras experiências e selecionar e selecionar outra experiência e entrar. Espero que o tutorial tenha sido esclarecedor e agora é a sua vez de utilizar o L-Ausk. e agora é 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 o L-Ausk.